Música Bem vindos ao Gamer Coffee Break e bem vindos a mais um vídeo galera Hoje vai rolar o gameplay desse lançamento chamado The Boreal Game que eu peguei para o Xbox 360 Vale a pena o jogo legal E vou falar também sobre a Gamescom 2013 Hoje rolou a conferência da EA Games e também da Sony Mas agora eu vou falar só sobre a EA Games que foi a única que eu assisti E sim um pouquinho sobre os lançamentos que rolaram Então vou falar sobre os jogos aí, quais eu mais curti Não tem nenhuma grande novidade, mas tem alguns lançamentos legais Bom, sobre esse jogo, é bem simples, é um jogo em terceira pessoa Que se passa nos anos 60 em meio a Guerra Fria O que está acontecendo? Vou dar um spoiler total aí Mas o jogo fala sobre alienígenas Parece que a Terra está sendo invadida por alienígenas E você vai ter que, claro, dar um jeito nisso né Você vai estar aí na pele do agente William Carter Que é um agente especial E comandará o seu esquadrão de agentes durante a luta O jogo saiu hoje no dia 20 de agosto Para PC e Xbox 360 e também para Playstation 3 Desenvolvido pela 2K Games Então é um jogo bacana Eu joguei somente o início aí, nem terminei a primeira parte Mas deu para perceber que é uma história diferente né O jogo de terceira pessoa no estilo Hitman Max Penny, a gente já sabe aí vários jogos que são desse estilo A movimentação é bem básica também, nada demais Funciona da mesma maneira Uma coisa que é diferente é a forma de correr Que você tem que segurar o... No Xbox você segura o A E você pressiona o A para ele poder correr No restante, para atirar, enfim O restante é tudo igual, não tem nada demais Os tiroteis são bem simples até essa primeira parte Pelo que eu vi Não tem nenhuma grande novidade Pelo menos até aí, até onde eu vi O gráfico também é básico Um gráfico bem mediano Nada tão absurdo Pelo menos até onde eu joguei Eu pude perceber que está um gráfico atual Mas, sabe, faltava alguma coisa Não está tão moderno assim A ambientação está bem feita Porque por se passar nos anos 60 Tem que ser algo bem feito realmente Então você pode ver as construções A roupa O estilo dos objetos O veículo está tudo bem legal Bem feito mesmo Eu achei que também tem bastante coisa acontecendo no mapa Ao mesmo tempo Até a questão do fogo Das explosões Estão bem feitas Não está tosco não Está legalzinho Eu curti Eu gostei Achei bacana mesmo Não está ruim esse jogo Claro que A fundo Você consegue encontrar Mais efeitos Enfim Mais falhas Mas eu acredito que não seja esse o intuito É importante ver se o jogo é bom ou não E se vale a pena jogar Eu normalmente não fico buscando grandes falhas nos jogos Eu tento ver Na verdade a parte positiva lá do bom deles Olha, está vendo como responde bem Tem essa parte de cover Você consegue atirar com facilidade Enfim, responde bem Não tem Não tem Tem a mira automática Enfim, né Que facilita muito nos consoles Mas responde bem Não tive nenhum problema Para poder jogar esse jogo Plur bem Peguei de primeira É bem Igual a todos os outros jogos Os jogos mesmo para você jogar O que muda aí mesmo é a história O que muda mesmo é o enredo E a ambientação Toda essa história que está rolando aí Enfim, não vou falar mais sobre o jogo Se você curtiu esse gameplay Assista até o final Lembrando que ainda tem bastante coisa Pelo menos acho que até os 10 minutos Vai ter esse vídeo Estamos aqui em 3 minutos e pouco E agora eu quero falar sobre Gamescom 2013, galera Rolou hoje A conferência da EA Games E também da Sony Eu acompanhei inteirinho A conferência da EA Games Quero falar um pouquinho sobre os jogos Que eu curti Os jogos que foram bacanas Um deles foi o Command Conker Eu realmente curto muito Adoro os jogos de estratégia O Command Conker foi um dos primeiros jogos Que eu joguei na parte de estratégia Enfim Além de Age of Empires Mas esse Command Conker Parece que vai vir com tudo Vai vir muito bem E voltando no estilo que era antes No começo de Command Conker Deixando um pouco de lado Aquelas questões nucleares Futuristas, robôs, enfim Tá mais focado parece que em robôs Em tanques, em soldados Eu achei legal Realmente parece que se perdeu um pouco Assim, durante o tempo O Command Conker acabou se perdendo um pouco Bom, o que mais? Tem um que eu achei super legal Que é o Dragon Age Não conheço muito sobre os jogos Sobre séries, se tem outros Mas eu vi hoje o gameplay Vai ser utilizado com a mesma engine Do Battlefield 3 O gráfico foi surpreendente Os trailers foram muito surpreendentes mesmo O jogo parece que vai ser muito bom Enfim, já sabem Dragon Age O jogo está envolvido com dragões Paradas medievais E magia Mas é legal Outro que parece que vai ser legal Também é o Plants vs Zombies O novo que vai ser o Garden Warfare Legal Vai ser em shooter Não vai ser mais joguinho aí De Tower Defender Agora vai ser Um game shooter Parece muito divertido Bastante explosão Falas Tem classes também Eu tenho engenheiro Cientista Loucura assim Vai ser bem legal também O Plants vs Zombies Achei legal Claro Need for Speed Rivals Show de bola galera Ó, seguinte Vai ter Personalização básica de veículo Não vai ser tuning Mas vai ter uma personalização Você vai poder Modificar o seu carro Seu veículo de pintura Adesivos Rodas Essas coisas Tem também Um modo novo Que é um policial infiltrado Galera Meu, esse foi surpreendente Show de bola mesmo Você tem que Durante a corrida Além de chegar em primeiro Você vai ter que Desviar assim E tirar da corrida Os seus inimigos Que vão ser os Claro, você vai ser um policial E você vai ter que tirar A galera da corrida Então nada é melhor Do que matando todos Você mata todo mundo Acabou, resolve tudo Enfim Mas esse vai ser um novo modo Onde você é um policial infiltrado Isso foi legal Lembrou bastante Inclusive O Need for Speed Perdão, o Need for Speed não O Velozes Furiosos 1 Que tinha aí o Brian Que era Que tá até hoje lá Mas ele era policial na época Tem também Bom, lista de objetivos Que muda Nesse Need for Speed Você tem Que cumprir objetivos Não só Chegar em primeiro Nas corridas Tá Bom, beleza Titanfall Meu, desde E3 Eu falei Esse jogo vai ser fodido Vai ser um dos melhores jogos Desse ano E enfim Desses consoles Dos próximos também Titanfall Ficou muito louco Curti pra caramba Se vocês quiserem Até comentarem Se quiserem que eu traga Trailer Do gameplay Desses jogos Vocês comentem, tá Titanfall Pra quem não sabe É um jogo Desenvolvido pela uma equipe Que desenvolveu A Call of Duty A Call of Duty Um tempo atrás E parece Battle of Duty 3 Só que com robôs Então é bem legal FIFA 14 FIFA World Que vai ser exclusivo Por enquanto Pra PC E pro Brasil E pra Rússia Meu, vai ter Modo cooperativo Meu, show de bola Bacana UFC Novo Inclusive o Bruce Bruce Buffer Que é o apresentador Lá um dos Que apresentam Nas lutas No UFC Ele apareceu por lá No palco Falou Apresentou a galera Foi bem legal E por último Meu, muito foda Muito foda Battlefield 4 Eu fiquei sabendo De informações Que eu não sabia Pense o seguinte Vai tocar Alarme dos carros Você vai conseguir Identificar onde estão Seus inimigos Através do alarme Vai poder atirar Nos extintores Por exemplo Os objetos Pra poder atordoar Seus inimigos Colocar barricadas Coisas no caminho Fechar portas Tem um exemplo ali Por exemplo Que o cara joga uma Granada no trem Onde os caras Estão dentro O trem fecha a porta Dá aquela explosão Lá dentro Visão noturna Variação no clima Meu, show de bola Inclusive Cinco DLCs Já estão prometidas Pro Battlefield 4 Meu, show de bola Eu já comprei Battlefield 4 Não vejo a hora De lançar Vai ser muito foda Enfim Esses foram os jogos Os principais jogos Da Gamescom Que rolou hoje A conferência Da EA Games E também Da Sony Quem sabe eu traga Um vídeo falando também Sobre a Sony Beleza galera Espero que vocês tenham curtido Esse foi o material de hoje Foi essa gameplay Um jogo lançamento Também essas novidades Da Gamescom E aproveitando Quero lembrar vocês Que o NVG Brasil Que é o meu site Portal de Games Tá com novidade Você quer parceiro Acesse lá Você pode agora postar Vídeos na primeira página Outra coisa galera Minhas redes sociais Eu tenho o Twitter Tenho o Facebook A minha fanpage E tá aí na descrição E tá aí na descrição O link Curta a fanpage Me siga no Twitter E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Beleza? Curtiu esse vídeo? Acha bacana? Deixa aí o seu comentário Pra eu saber Que vocês Vocês curtiram O jogo de Boreal E também os jogos Que foram anunciados Que foram mostrados Na Gamescom Não tiveram grandes novidades Mas enfim E também Deixe o seu like Pra ajudar na divulgação E favoritos Se você gostou bastante Ok? Valeu Muito obrigado Um grande abraço E até o próximo Gamer Coffee Break Até mais